Em meio à busca pela fórmula da felicidade, uma dúvida muito comum acaba atingindo grande parte das pessoas. Qual o verdadeiro papel do dinheiro nesse processo de equilíbrio emocional? Vivendo em uma sociedade que muitas vezes impõe um padrão de bem-estar vinculado ao luxo, surge a reflexão sobre a relação entre a riqueza e a satisfação pessoal. Embora o ditado dinheiro não compra felicidade seja dito com frequência, é inegável que as demandas financeiras da vida cotidiana são uma realidade incontornável para muitas famílias. Despesas urgentes, pressões econômicas e a preocupação constante com as contas são desafios enfrentados diariamente, ampliando a complexidade dessa equação. Enquanto nos esforçamos para lembrar que a felicidade não pode ser quantificada, a necessidade de recursos financeiros para enfrentar os desafios diários é inegável. Surge, então, a indagação que foi trabalhada em estudos universitários. Quanto uma pessoa precisa ganhar para alcançar a felicidade? Entender essa relação entre salário e satisfação torna-se ainda mais complexo quando consideramos as variações de custo de vida entre diferentes países. Para decifrar esse enigma, a Rising Uca mergulhou nos salários médios dos 20 países mais felizes do mundo, revelando insights valiosos sobre a interconexão entre finanças e bem-estar. Explore conosco as nuances desse intrigante debate e, então, quanto você precisa ganhar para ser feliz? Ao longo dos anos, uma variedade de estudos buscou desvendar a intrincada relação entre ganhos financeiros e satisfação pessoal. A questão centraliza-se na tentativa de estabelecer o preço da felicidade, delineando um salário médio que não só assegure o bem-estar das pessoas, mas também cubra o custo de vida. Em um cenário contemporâneo onde a discussão sobre a implementação de um salário mínimo ganha força no nosso país, a busca por esse denominador financeiro torna-se ainda mais intrigante. Um estudo notável conduzido pela Purdue University, em 2020, mergulhou nessa temática, realizando entrevistas em 164 países. Os pesquisadores concluíram que o patamar ideal para garantir a felicidade está situado entre 49 mil e 61 mil e 200 euros anuais, com um salário mensal oscilando entre 4 mil e 5 mil euros. Trazendo para a cotação atual do real, estamos falando em valores entre 258 mil reais até 323 mil reais por ano, ou seja, entre 21 mil reais e 26 mil reais por mês. Curiosamente, a pesquisa também apontou que salários superiores a 75 mil euros, 396 mil reais, podem introduzir fatores que prejudicam a felicidade. Em esforço para validar essa teoria, a Universidade de San Diego nos Estados Unidos empreendeu pesquisas verificadas. Explorando a relação proporcional entre o aumento da felicidade e o salário recebido pelas pessoas. Os resultados revelaram que a satisfação pessoal cresce de maneira mais ou menos proporcional aos ganhos até atingir um pico em torno de 75 mil dólares por ano, cerca de 364 mil reais, após o qual se estabiliza e deixa de crescer. Este intrigante equilíbrio entre finanças e felicidade continua a despertar debates e reflexões sobre o verdadeiro valor do bem-estar financeiro na busca pela plenitude. A verdade é que o dinheiro não determina se uma pessoa é feliz ou não, pois vemos pessoas muito ricas e infelizes. Enquanto vemos pessoas humildes e que passam extrema necessidade de demonstrar um espírito alegre e de contentamento com a vida. Diga pra nós o que você acha, o dinheiro pode comprar a felicidade? Deixe seu comentário aqui no Epic Mix.